Nd Notícias de volta agora para falar da situação dos portos de Itajaí Navegantes, sobretudo envolvendo as chuvas que atingiram a região e resultaram em 17 dias de fechamento total do canal de acesso. E isso tem impactado os setores da economia do Estado, fazendo com que entidades se manifestem em busca de solução. Agora a gente vai conversar ao vivo, é com Pedro Mariano, que traz as informações para a gente de lá. Vamos ver se tem alguma atualização. Olá, boa noite para você, Pedro. Uma dessas entidades é a Aliança Brasileira dos Importadores Varejistas e Atacadistas, com sede aqui em Itajaí. Boa noite, Tatiana, e boa noite para você que acompanha o Nd Notícias desta segunda-feira. Eles solicitaram à Secretaria da Fazenda do Estado para que os produtos destinados ao nosso complexo portuário, que acabaram desembarcando em terminais de outros estados, em razão das fortes chuvas das últimas semanas, que resultou no fechamento do canal de acesso, possam manter o mesmo tratamento tributário diferenciado. Essa petição recebeu o apoio de outras três instituições catarinenses. A expectativa é que a decisão pela manutenção do benefício fiscal seja publicada nos próximos dias. Enquanto isso, o canal de acesso aos portos de Itajaí Navegantes está operando como se fosse naquele sistema pare e siga. Depois de ficar 18 dias fechado, a passagem das embarcações foi reaberta no último sábado, porém no mesmo dia fechou. Ontem, domingo, a mesma situação. Nessa janela de abre e fecha, quatro navios chegaram a entrar no complexo portuário. Hoje, segunda-feira, não teve praticagem e está sem previsão de retorno. Navios continuam fazendo filas em alto mar. Até o momento, nove aguardam liberação. Vale lembrar que o prejuízo pelo fechamento do canal de acesso aos portos já ultrapassa os 500 milhões de reais. Tatiana, é contigo. Obrigada, Pedro.